Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução das questões da UBMEP 2022, nível 3, primeira fase. Hoje é a questão número 6, que diz o seguinte. Admitam que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. Pinóquio sempre mente. Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes. Podemos concluir dessas duas sentenças que... Essa gente é uma questão que envolve raciocínio lógico. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que Pinóquio sempre mente. E quando ele diz, todos os meus chapéus são verdes, ele está mentindo. O que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar uma frase que vai negar essa frase do Pinóquio. Só que quando nós falamos, todos os meus chapéus são verdes, a primeira palavra que vem na cabeça é, quando eu vou negar, nenhum. Só que nenhum não é a negação de todos. Vamos apresentar aqui embaixo as três formas que nós temos para negar essa frase do Pinóquio. Todos os meus chapéus são verdes, a negação dele seria, uma delas, tenho pelo menos um chapéu que não é verde. A outra seria, existe um chapéu meu que não é verde. E a terceira maneira seria, algum chapéu meu não é verde. Analisando essas três frases aqui embaixo, nós podemos já descartar de cara a letra E, que diz que Pinóquio não tem chapéus verdes. Se ele tem pelo menos um, existe um ou algum, então ele tem chapéus. Então essa aqui é falsa. A outra é a letra C. Pinóquio não tem chapéus. Essa aqui também é falsa. Quando eu digo aqui que Pinóquio tem apenas um chapéu verde, não está garantindo aqui, quando eu digo pelo menos, ou existe ou algum, que ele tem apenas um chapéu. E ainda mais verde. Então essa aqui também é falsa. Então vamos ficar entre duas opções, a letra A e a letra D. Só que quando a gente faz a negação dessa frase, bem aqui sempre diz que não é verde. E a letra D está dizendo que Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde. Logicamente isso aqui é falsa. E a única opção que sobra é a letra A, que diz que Pinóquio tem pelo menos um chapéu. E é essa opção que nós vamos marcar. Se você gostou dessa resolução, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas que estão verificando os acertos da UBMEP 2022 nível 3. E a gente se vê na próxima aula com a questão número 7. Até lá!